Oi pessoal, esse vídeo eu relutei bastante para fazer, mas ele é muito necessário. Eu refleti bastante nesses últimos dias sobre a ética de propriedade privada, sobre a ética libertária, e eu cheguei a algumas conclusões que foram muito difíceis, mas inevitavelmente eu tive que aceitá-las. E basicamente eu acho que dá para abandonar a ética de propriedade privada, dá para abandonar a ética, dá para inclusive deixar de ser um libertário e começar a ser um estatista se a gente conseguir pensar em outras vias para poder solucionar os problemas da sociedade. Antes que você feche esse vídeo, tenta ver ele até o final, porque eu relutei bastante em mudar de ideia, mas foi só pelo fato de eu estar disposto a mudar as minhas ideias, estar disposto a entender coisas novas, aprender coisas novas, é que eu mudei esse meu pensamento. E se você é um libertário extremamente intransigente, cara, talvez esse vídeo abra um pouco a tua mente. E eu pensei muito sobre a questão da ética, porque no final das contas, todo libertarianismo está calcado na ética de propriedade privada ou na ética libertária, né? Isso tudo porque a gente vive um mundo onde há um grave relativismo jurídico, o que é preocupante, né? A gente nunca tem um norte jurídico objetivo para a gente poder nos basear, para a gente poder decidir o que a gente vai fazer, para a gente poder se planejar, né? A qualquer momento as leis podem ser relativizadas, tudo pode mudar, qualquer tipo de interpretação subjetiva de algum juiz pode mudar completamente todo o arcabouço técnico que a gente possui relacionado à legislação. Mas então, é comum ver libertários defendendo a ética de propriedade privada, né? Como sendo realmente a base de tudo. Só que eu comecei a me preocupar muito com a questão utilitária. Então, eu refleti bastante sobre isso. Cheguei à conclusão que, sim, velho, dá para tu abandonar a ética pelo utilitarismo. Inclusive, se a gente fizer tudo direitinho, dá até mesmo para ser estatista pelo utilitarismo. O importante é que a gente faça isso de forma correta. Eu fui, inclusive, na minha comunidade do YouTube e pedi para que as pessoas comentassem alguns serviços que poderiam ser prestados pelo Estado, baseado nos direitos que o Estado garante para a gente, para que, tipo, sei lá, possa ser aumentado o bem-estar social de toda a população, sabe? Inclusive, muitas das coisas que as pessoas comentaram aqui me fizeram refletir bastante. Foram alguns dos últimos tijolos que foram necessários para eu abandonar a ética de propriedade privada e me tornar um utilitarista. Inclusive, é bem possível que eu passe a defender o Estado agora com todo o ímpeto que eu possuo. Porque, depois disso aqui, velho, não tem como você permanecer um libertário, você permanecer um anarcocapitalista. O negócio é se tornar realmente um estatista utilitarista, porque isso é muito mais superior do que qualquer tipo de pensamento ético que possa emanar dos libertários. Eu tenho 50 serviços aqui que podem ser prestados pelo Estado. Eu vou ler aqui para vocês e espero que vocês mudem o seu pensamento assim como eu mudei. Foi difícil? Foi. Mas, cara, não tem saída. Depois disso aqui, vocês vão entender o que é que eu estou querendo expressar. Cara, foi mágico. A minha transformação foi mágica, porque eu abandonei completamente essa ideia utópica de libertarianismo ou anarcocapitalismo. Vamos lá. A primeira é o seguinte. Serviço de fiscalização para fiscais. É isso que o Estado deve fornecer. Eu acho que é algo que falta para que o nosso bem-estar aumente. A utilidade que a gente vê no Estado, inclusive, aumente. Porque não adianta só você fiscalizar as coisas. Você tem que ter um fiscal para os fiscais. E isso é muito importante. Em segundo aqui, serviço de garantia de oxigênio. Porque se o Estado não garantir oxigênio, bem, a gente vai ter que parar de respirar. Declaração de guerras em nome da paz. Que isso é algo que o Estado faz constantemente e é algo excelente. Quarto. Serviço de agricultura. Já que o gado ama comer capim. Isso aqui é extremamente necessário. Quinto. Criar um cofre colossal e mandar o brasileiro depositar um real lá dentro. E aí vai ter 209 milhões vezes um real. Que vai dar 209 milhões de reais. Agora basta distribuir igualmente para todos esses 209 milhões de reais. Ou seja, vai ter um real para cada um. Escola de Ciro Gomes de formação econômica. É isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Assistência técnica de videogame. Já que temos direito ao lazer. Obrigado, Constituição. Obrigado, artigo 5º, por garantir lazer para a gente. Eu nem sei se é o artigo 5º mesmo. Mas eu acho que sim. O que eu me lembre é. Direito à felicidade. Para que todos os gados que perdem a eleição não se sintam tristes. Meu Deus, é maravilhoso. Eu tenho os melhores inscritos. Porque vocês são geniais. Vocês são realmente pessoas mágicas. É disso que a gente precisa. De pessoas mágicas. Estou me sentindo o roxinho de novo. Toda vez que eu vou fazer um vídeo da série 50, eu me sinto o roxinho. Mas vamos lá. Vou tentar acelerar aqui. Porque senão o vídeo vai ter um milhão de minutos. Beleza? Mas vamos lá. Serviços de portais para fins de teletransporte. Porque se os ônibus não funcionam, a gente precisa de serviços de teletransporte. Deveria dar Spotify de graça. Já que todos têm direito à música. Isso eu poderia inclusive incluir dentro do direito ao lazer. Serviço de cartomantes e adivinhos para solucionar os crimes feitos contra bebês no porão de uma casa em que o quarto é a prova de som. Esse é só para a galera das antigas, tá ligado? Para a galera que estava vendo as discussões 3, 4 anos atrás. Porque isso aqui realmente demonstra a necessidade do Estado. Isso aqui é excelente. Obrigado por vocês terem realmente demonstrado isso aqui para mim. Essa necessidade do Estado. Serviço de existência de Estado. Meu Deus do céu. O Estado deve prestar o serviço de existência do Estado. Obrigado. Obrigado, inscritos. O serviço de dar Yakulti de graça. Assim, os seus amigos não vão precisar te pedir um gole de Yakulti. Agora, o cara que pede um gole de Yakulti. Esse cara merece ser... O cara merece o Estado. Porque o Yakulti só tem um gole. E o cara pede um gole de Yakulti. É um miserável. Vamos lá. Almoço de graça. Isso aqui é básico. Isso aqui é básico e clássico, certo? O Estado tem que oferecer almoço de graça. Bolsa manada para... Aliás, Bolsa manada. Pois já está ficando difícil alimentar tanto burro sem a ajuda do Estado. O Estado deveria garantir o torresmo, a cachaça e a participação do Zeca Pagodinho nos pagodes da laje. Ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo porque o Estado é superior à própria escassez. Serviço de caça e depredação a carros de som. Isso aqui realmente faz meu coração balançar. Depredação a carros de som é algo que... Meu Deus do céu. É algo que eu consigo vislumbrar e me delicia bastante. Claro que o Estado tinha que oferecer uma namorada de graça e com qualidade. Rinha de galo. Inclusive, há uma música do Lucaus, esse gênio musical, basicamente é um cara extremamente erudito em relação à música. E em uma das músicas dele, o hino oficial do Birolíro, ele disse que o Birolíro vai liberar rinha de galo. Vamos lá. Serviço de fiscalização de atividades fiscais. O gado precisa estar em boa forma para trabalhar e sustentar os mafiosos. Manutenção de chifre dos bovinos gadosos totalmente gratuitos pelo SUS. Bolsa breja, né? Cerveja. Para nunca faltar uma cerveja de qualidade no churrasquinho que todos têm direito. Maravilhoso. E olha que eu nem bebo. Nem bebo, nem gosto. E até o cheiro me enjoa. O Estado também poderia realizar serviços de estética de graça e de qualidade. Assim todos ficariam bonitos. Afinal, ninguém ia ficar feio usando serviços estatais de qualidade. O Estado deve fornecer seguro contra a corrupção. Isso aqui é um agente genial. Isso aqui foi o melhor. Muita gente, inclusive, recomendou isso aqui. Serviço de seguro contra a corrupção. Daí, quando houvesse corrupção, o Estado seria obrigado a devolver o dinheiro cortando os impostos no valor do dinheiro roubado. Isso aqui é genial. Não sei como é que o PT aqui não criou esse tipo de legislação. Isso seria muito bom. Serviço gratuito de cobrança de impostos a domicílio. Olha só, velho. Genial, pô. Genial. É só genialidade aqui. A cada linha, eu me delicio. Eu me sinto uma pessoa com QI elevado. Eu estou assistindo Rick Morton na minha mente enquanto eu leio isso aqui. Maravilhoso. Assistência a fofoqueiros de plantão, já que fazem jornada dupla, de cuidar da vida dos outros e das deles. Academia pública de qualidade, com direito a personal trainer, exclusivo para cada cidadão. Porque academia pública já é algo que ocorre. A gente vê por aí nas pracinhas. Agora, um personal trainer para cada pessoa. Certo? O Estado vai ter que multiplicar, vai ter que clonar as pessoas. E ele é totalmente capaz disso. Ele é totalmente capaz disso aí. Até me perdi aqui. Vamos lá. Serviço de prego grátis. Para pôr no chinelo quando quebrar a correia. Serviço público de transporte aéreo. Porque eu perco muito tempo em pé em ônibus, né? Internet de graça e com qualidade. Aí todos os pobres vão poder ter acesso à internet maravilhoso. Salgado e hambúrguer de graça para quem paga meia. Olha que estudante. Tá feito, velho. É isso aí. Vocês não vão mais precisar ficar reclamando do preço da coxinha na faculdade. Vamos lá. Fornecedor de salários em troca de serviços. Olha só. Cara, mas só o Estado é que realmente é capaz de fornecer um tipo de serviço tão maravilhoso. Você faz alguma coisa para alguém e o Estado vai lá e obriga a pessoa a te pagar. Meu Deus. Maravilhoso. Memes do Zé Gotinha de Chernobyl e pessoas escorregando os santinhos. É para a gente rir sempre, né? Vamos lá. Serviços de fiscalização de erros gramaticais na internet. O problema é que se ele realmente for fiscalizar isso aqui, velho, eu estou... Estou detendo. Eu vou ser preso. Mas eu abro mão da minha liberdade em prol disso aqui. Meu primeiro automóvel. Toda pessoa, ao completar 18 anos, tem o direito a um carro para poder se locomover e com gasolina de graça. Direito a comer pão com ovo. Não é de dar o pão. Não é de dar o pão. É só o direito da pessoa comer, tá ligado? Religião pública gratuita e de qualidade. É a religião do Estado. Direito de ser escravo público gratuito e de qualidade. Fiscalização de lagostas premium. Isso aí é para o STF ficar maravilhado, né? O Belo Brás. Produção de padrões de beleza reconhecidos pelo próprio governo. Vai ter o selo do Inmetro. Ministério do suco de limão que parece de tamarindo e tem gosto de groselha. Serviços de dar bom dia diariamente. Meu Deus. Todo mundo ia ficar muito feliz. Isso que é utilitarismo puro. Aluguel de tanques na Paulista. Olha só. Maravilhoso. Porque eu tenho certeza que se tivesse uma habilitação para tanques fornecida pelo próprio Estado, todo mundo ia sair por aí dirigindo tanque muito bem. É isso que eu defendo. É isso que a gente precisa. Precisamos de um Uber estatal. Será tão eficiente quanto os Correios. Com o único detalhe de que o passageiro pode ficar preso em Curitiba ou ser extraviado no caminho. Vamos lá. Só faltam agora alguns poucos. O direito de ser rico. Assim ninguém mais vai ser pobre. Olha só. Meu Deus do céu. Como é que eu não consigo pensar nessas coisas? Como é que a gente tem tantos governantes e eles não conseguem pensar nisso aqui? Meu Deus. Eu espero que o Bonoro assista esse vídeo. Certo? E que ele faça coalizão com todos os outros governantes para poder implementar esse tipo de lei aqui. O Estado deveria fornecer serviços de lavanderia pública. Gratuita e de qualidade. Muitas pessoas pobres não têm acesso a máquinas de lavar. Roupa lavada também é um direito. Isso aqui é maravilhoso. Imagina só. Os mendigos vão ser tudo cheiroso. Vai ser top isso aí. O Estado poderia dar papel higiênico de graça. É a única forma do Estado conseguir evitar algum tipo de cagada. Isso é óbvio que é literal, não é? Secretaria. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui foi pleno. Secretaria anarcocapitalista. Para garantir o anarcocapitalismo público e de qualidade. Isso aí é para a galera gradualista que defende o uso da política contra a própria política. O que é algo genial também, né? Eu já acho que eu já falei a palavra genial aqui pelo menos umas 50 vezes. É uma frase e um gênio. Uma frase e um gênio. Vamos lá. E vamos lá também. Já falei umas 50 vezes. Mas vamos lá. Serviço de mandar um boleto cobrando imposto. Para que você não tenha que adivinhar quanto você tem que pagar. Meu irmão. Aí é lasca também. O Estado às vezes exagera. Também não precisava fazer isso não. Pelo amor de Deus. Você tem que adivinhar quanto é que você tem que pagar imposto. É complicado. Fornecimento de chuva em períodos intermitentes. Inclusive. Eu acho que se o Hadouken tivesse oferecido esse tipo de serviço aqui. Ele teria ganho as eleições. Isso aqui é o que a gente estava precisando, né? E aí para a gente finalizar aqui. O serviço de número 50 seria manutenção de sela para o gado brasileiro levar seu político de estimação nas costas com conforto. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui na minha cidade, o ex-prefeito passou um tempinho preso. E aí eu queria dizer para vocês que o nome do cara, pasmem, é Lula Cabral. Meu Deus do céu, é uma mistura do Lula com o Sérgio Cabral, meu irmão. É isso, é isso. Maravilhoso. Eu quero ter um político de estimação. Eu quero um bolsa cadeia. É isso que eu preciso. E aqui fica esse vídeo magnífico. Demonstrando para vocês que isso aqui é muito melhor do que defender a ética. Esse tipo de utilitarismo realmente é o que a gente precisa. Muito obrigado, inscritos. Agora vocês podem considerar ser apoiadores do canal através do apoia-se que está aí na descrição. Vocês podem patrocinar as ideias de utilitarismo e estatismo. Porque é isso que eu vou defender nesse canal a partir de agora. E também vocês podem comprar livros na Amazon através dos links que eu deixo na descrição. Assim vocês me ajudam a ganhar um pouco mais de dinheiro. E quem sabe fugir do Brasil no futuro. Porque eu acho que em 2022 o negócio vai realmente pipocar. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam. Deixem também sugestões aí nos comentários de próximos vídeos para a série 50. Eu gosto bastante de fazer isso aqui porque é fácil. E meio que tem um contato mais próximo com o pessoal comentando lá na minha aba de comunidade. Teve mais comentários que isso aqui, inclusive. Se vocês forem lá na aba de comunidade e pesquisarem os tópicos que eu crio lá para os vídeos 50. Vocês vão ver que o pessoal comenta muito mais coisas. Inclusive coisas bem mais pesadas que eu não posso comentar aqui. Porque senão o vídeo pode ser prejudicado. Mas agora sim eu vou ficando por aqui. Recapitulando, se inscrevam, deixem o like, ativem as notificações, sejam patrocinadores e comprem livros. Porque tudo isso aqui é maravilhoso. Valeu, falou e fui.